Muito bem, vamos agora para o início do primeiro tempo. A pita CNM, tem bola rolando, saída do Vasco, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Vasco já tenta uma bola esticada aqui na frente, a tentativa para o Newton, ele tentava ajeitar de cabeça. Felipe Goutinho briga pela moça de bola. Bola tocada de cabeça para trás, olha o Patrick, entrou na grande área, faz a rolada para o Ben, errou o passe. Roberto bateu para o gol! É do Havaí! É do artilheiro! Roberto! Que amo! Roberto bateu para o primeiro! Na primeira oportunidade que teve, Roberto! Um para o Havaí, zero para o Vasco! O artilheiro brilha mais uma vez, veja aí! O Patrick tentou o toque no meio, o Newton tirou mal! Roberto, batendo de primeira! 1 a 0 Havaí! Lédio Carmona! É por isso que o Celso Roach precisa arrumar a defesa primeiro, antes de pensar no meio e no ataque. Por isso que ele entrou com quatro volantes, assim mesmo ele não pode. Lá vem o zagueiro, faz o toque no meio. O lançamento para o Anselmo dentro da grande área, Robson ajeitou, bateu para o gol! 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 É do Havaí! Robson! Robson! Robson bateu e o Havaí fez o segundo, para você curtir de novo, veja aí, a bola rolada para o Anselmo. A defesa do Vasco para o Robson entrou livre, Anselmo fez a rolada, Robson finaliza a bola, ainda desvia e tira qualquer chance do Fernando Pras. 2 a 0, Havaí, Lédio Carmona. Quer ver como a defesa do Vasco estava mal posicionada. O giro em cima do Thiago Martinelli. E o Robson, quem a gente dizia que entrou, não era um jogador de definição, de conclusão, um jogador com meia que vem de trás.